O Júbilo Dizem ao Senhor que Ele é bom Dizem ao Senhor que Ele é bom O Pai em geração, em geração Júbilo, amém, ao desvalido Aliviando assim a sua dor Dizem que Jesus Ele é bem-vindo Dizem-me que o Senhor ressuscitou Cantai, cantai, serviu, serviu Dizem-me ao Senhor que ele amou Serviu, serviu, cantai, louvai de geração em geração Com júbilo falai do Evangelho Com júbilo dizem-me a perdão Ficado ocupa tudo que há de velho Ficado na cruz de ressurreição Cantai, serviu, serviu Dizem-me ao Senhor que ele amou Serviu, serviu, cantai, louvai de geração em geração Amém 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 Amém